Música Meu nome é Fernanda e eu coordeno a área de P&D da empresa Profitos. A Profitos é uma empresa de base tecnológica sediada no Centevio FV que desenvolveu um extrato de urucum com alta capacidade de regeneração tessidual. Temos hoje quatro produtos no mercado e estamos desenvolvendo mais um destinado a pessoas portadoras de lupus cutâneo. Este produto é um creme corporal contendo o extrato de urucum que irá regenerar as lesões causadas pela doença, trazendo assim uma qualidade de vida para essas pessoas. Eu sou Profitos, eu sou FIENGLAB, eu sou BH. Música 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 Música